Música Fala galera, beleza? Tô aqui voltando com mais um vídeo E hoje galera, eu vim tá trazendo aí pra vocês Uma gameplay do jogo Mortal Kombat Bom, é esse joguinho aqui É do Mortal Kombat Vem na mente Ai ai Bom, vou dar uma aumentadinha No volume agora Aí vocês não vão escutar minha voz, tá? Fui Tchau 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 Bom galera, espero que vocês tenham gostado Bom galera, espero que vocês tenham gostado E se inscreve no meu canal, compartilhe no Facebook Então galera, valeu, falou e tchau